O Corpo de Bombeiros recebeu novas viaturas e também novos equipamentos nesta segunda-feira. Ao todo, foram investidos mais de 8 milhões de reais com veículos e equipamentos no intuito de reforçar o trabalho da corporação no estado do Piauí. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, Coronel José Rego, definiu esse dia com uma palavra. Hoje foi uma data especial para o Corpo de Bombeiros. Nós recebemos o maior volume de recursos e investimentos para a nossa corporação. A corporação recebeu 27 novas ambulâncias, viaturas, caminhão e outros equipamentos essenciais para reforçar o trabalho dos bombeiros por todo o estado. A solenidade para a entrega dos veículos ocorreu na sede do Corpo de Bombeiros em Teresina. O secretário de Justiça, Carlos Augusto, destacou a importância dessa aquisição. A gente vê aqui vários equipamentos, viaturas, equipamentos de proteção individual, o Corpo de Bombeiros sendo completamente transformado, reconstruído aqui, com mais de 200 novos soldados em praticamente final de formação. Só a sociedade é que ganha com isso. Nós estamos acompanhando a descentralização do Corpo de Bombeiros, para São Armando Nato, para Bom Jesus, agora para Corrente, para Esperantina em breve, certo? Levando o Corpo de Bombeiros a todos os municípios do estado do Piauí. No pátio do Corpo de Bombeiros, os profissionais cercavam os novos veículos. O alto investimento vai retornar à população em serviços realizados com maior agilidade e eficiência. Ao todo, houve um investimento de 8,3 milhões de reais para a ampliação da frota do Corpo de Bombeiros. Os veículos serão distribuídos em todas as unidades do Piauí. Além disso, a Receita Federal também doou este caminhão baú. Animados aqui, porque a gente está percebendo aqui, tanto a participação política, como, por exemplo, a participação da Receita Federal, certo? Que nos doou ali um belíssimo caminhão ali, que certamente servirá aqui para o trabalho do dia a dia do Corpo de Bombeiros. Com as cheias de rios e barragens provocadas pelas chuvas, os veículos já devem ser utilizados em locais onde há risco de inundação. Além disso, 200 novos profissionais devem ingressar ao Corpo de Bombeiros até o próximo semestre. Mais um cadastro de reserva de 200. Estão formando a primeira turma. É um curso intensivo, em torno de seis meses de curso. A gente deve, o governador deve nomear essa primeira turma no segundo semestre, logo no início do segundo semestre. E logo após a gente vai chamar os outros 200. E esse efetivo, ele será distribuído também nas nossas unidades da capital interior. E logo. E logo.